Opa! Toma aqui mais o Seu Zé aqui, que já pegou dois brutos, né Seu Zé? Opa! Tá puxando! Daqui a pouco ele vem, né Seu Zé? Esse daqui é um que ele já pegou. O outro foi mais bruto ainda, acho que a gente já subiu com ele lá pra cima lá. Ela foi lá mostrar pro Neu. É isso aí, vamos que vamos. Pegar mais aí, né Seu Zé? Seu Zé já foi chegando e já foi pegando. Seu Zé pegou mais um bruto. Mostra aí, Seu Zé. Dá quantos quilos esse daí? Eipa! Mais outro bruto, hein Seu Zé? É, olha aí ó. Dez quilos. Dez quilos também, Chiquinha? Peguei, Chiquinha, pra ver quantos quilos. Daqui que rouba a isca, Rabinho Vermelho. Opa! E tava comendo bastante mesmo a isca. Não, é? Dez quilos, ó. Opa! Opa! Esse foi bruto mesmo, hein? Qual foi a experiência aí que é mais emocionante aí que o senhor teve nas pescarias? Dez quilos. Dez quilos. Opa! E é muita emoção, né? Opa! E daqui a pouco vem outro bruto aí, né Seu Zé? É. E dá um grito aí pra espantar o... Isso aí, vamos que vamos. Não é, Seu Zé? Tá chamando na capa hoje, hein? Só os brutos, hein? Quantos quilos, Seu Zé? Dez quilos. Opa! Olha, mais um bruto, gente. Seu Zé tá pegando, hein? Seu Zé tá... Seu Zé que tá comandando a pescaria aqui hoje e é ele que tá ganhando. Servindo o Seu Zé aí, ó. Pãozinho de alho, né Seu Zé? É. Uhul! E Seu Zé não fica nem bravo, né? Não. Opa, Seu Zé, mais outro, Seu Zé. Quantos quilos? Dez quilos. Opa, mais outro bruto, hein? Seu Zé só pega um barilho de dez quilos, né? É. Aí é bruto. E eu grito pra espantar a onça. E aí, espantar a onça bonita, hein, Seu Zé? É. E, gente, urubu, ó. Quantos quilos de urubu tem lá, Seu Zé? Dois quilos. Dois quilos. Olha o pescador que tá sorrindo, Seu Zé. Isso, dona Florinda aqui de boa. Chiquinha. Tá puxando aí, Nilce? Já tá, pessoal. Tá puxando, mas, ó. Ele é malandrinho, tá? Ele é malandrinho de isca. Tá? Ô, beleza? Vamos que vamos. Vamos tirar o bruto da água aí na ponta da linha. É. Vamos ver o que vem pra nós aí. Mas tá vindo... vai vir... Ah, mas tem que pôr uma isca, né? Sem isca não pega, né? É. Ó. Pô, Seu Zé. Chama na capa, meu filho. Aí, sim. Aí, duro. Aí, duro, né, Seu Zé? Aí, educa. Não faz assim, Seu Zé, pra mostrar lá pra câmera lá. Mostra lá pra câmera, Seu Zé. Quantos quilos? Ó. Dez quilos. Quantos quilos? Dez quilos. Aí, educa. Mas esse aqui não foi o primeiro, não, né? Quantos quilos o Seu Zé já pegou hoje? Vem, filho. Eita. Chamou na capa mesmo. É isso aí, vamos pegar aqui. Ó, achei que ficou bonito. Ficou bom, Nil, a frigideirinha? Ficou. Olha, essa aqui é o material melhor que tem. É um aço. E aí, ó. Nós nem lavamos. Ela passou um óleo e já passei no fogo, ó. Quero ver o que é que fica aqui, né? Nada. Não morre tudo aí, né? Nada. Nada, foi. Ficou chique muito. Você vai comer os lamarinhos. E a Léo, o Seu Zé está educando os peixes. Ah, mostrar o Seu Petel limpando aqui, né, Seu Petel? Vamos chamar na capa. Está limpando aí, né, Seu Petel, para daqui a pouco fritar, né? É. Olha o tamanho. Tudo que o Seu Zé que pegou, ó. Olha lá, o tamanho dos brutos lá, que o Seu Zé pegou. É bruto, bruto. O Seu Petel já está riscando os peixes para temperar, né, Seu Petel? Olha onde está o tempero, Petel. Eu estava pensando. Você estava pensando no tempero? Sim. Trouxe. Aqui, ó. E o tempero aqui, ó. Tempero caseiro que a Rose faz. Alho e sal. Isso é bom, hein? Vamos filmar aí, ó. E aí acelerando a churrasqueira. Aí, ó. De novo. Vamos que vamos. E nós vamos fritar os peixinhos também. Nós demais. Então, o Petinho. Turma gosta de nós. É a onça. A mandioquinha está aqui, ó. Está na goia. Olha a mandioca. Aqui a onça nem chega perto. Vai dar rosca a onça. Não fica no rosca. Não, Tia Melo é para cá, não. Não está noita, não. Dá o grito aí, Seu Zé, para espantar ela. O grito aí para espantar. Fica na moita, a onça. Chama na casa, pai. Seu onça está ali educando umas b**** de deninha aí do tempo. É boa, né? É boa. É a melhor que tem. Então, porque o homem já tinha jogado fora e o Ashton pegou. Isso. Essa aí para mexer assim no trampo é bom demais. Aí, Seu Petinho, eu acho que já está suficiente, né? Mais um pouquinho, Seu. Boa. Aí, ó. Chique no último, hein? É isso, Seu Petinho. Ela está um pouquinho torta aqui, mas nós aqui... É, dá uma ajeitada aí, né? Não é problema não, só o terreno aqui. Seu Chiquinho já está aqui só esperando aquecer o churrasco, né, Seu Chiquinho? Deixa ela crescer um pouquinho, Seu Petinho. Isso. A dona falou, então os macetes de põe ao peixe, põe lá e solta, não espirra a gordura, né? É que eu não jogo aqui, eu ponho bem perto. Que tem gente, e é que joga, é com medo que é de espirrar, né? Porque é daí joga, não com medo que é mal dedo, daí joga e é a gordura espirra. Isso. Espirra e queima o dedo. O jeito que a senhora ensinou os macetinhos aí é muito bom. É, eu vou e ponho assim, que é devagar, para não jogar. Aí não tem perigo de queimar, né? Isso, não espirra óleo. É uma dica aí, ó, para os pescadores aqui, que tem peixe na beira do rio, né? Porque não é jogar o peixe. O Nil está ali no Guaraná, o Arroz está aqui também, o Seu Zé. Vai Zezinho, dá um um, hein? Opa! E aí, olha os brutos aí, ó. Vamos chamar na capa, hein? Esse é o chepetel, hein? Gustavo, aí não dá moleza não. Dá moleza não. Quais quilos de peixe? Não dá nada. Vai, vem para o peixe. Não dá. Ah, mãe, só lá, né? Encontra mais o prato. Vai, é que se der aqui, né? Você pode chegar com o prato mais perto. Não, encosta mais o chepetel. Isso. Pega ele lá, ó. Olha o arroz, ó. Filé, hein? Na hora, fresquinho, hein? Isso é muito bom. Pega o outro lado. É? O petel deixou cair um ali? É, mas tem o gato. Aí o gato, ó. Está rondando o rancho. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Olha ele aí. Vamos tirar o meu próprio? Hum? Não, eu, meu celular, você está percebendo? Tem até fogo na agulha aqui, ó. Aqui não é um grito de serviço, não. Prestinho, ó. O que você lavou lá, chico? Temperou? Ah, guri, aí sim, estamos na capa, hein? Vai lá dar um grito lá no grupo. É mesmo, né, seu Zé? Não, não deixa perder, não. Ah, ele já está fritando. Dá um grito aí, seu petel. Aqui é assim, né? Pega e já frita, o maior. É, pega e já frita. Estamos na capa, né, Chiquinha? Vamos lá, chiquinha. Que bem? Não, é bom. Queima a mão lá. Não, não esfria, não. Ainda está. Isso, chiquinha. Já fritou, chiquinha, chiquinha? Isso é bom, hein? Vamos chamar na capa. Deixa. Tem. Não, tudo dá. Não dá. Vamos ver. Já fritou, Chiquinha, Petel? Fritou, espera mais um pouco, então. Ih, bem torradinho. A Rose disse que vai pegar isso aí e vai ficar só para ela. Quem foi que falou isso, né, Rose? A gente só acredita, nós comeu o piau aqui também. Eita. Olha que chiqueirinha. Esse daqui tem que tomar um pouco. Vai deixar mais um pouco, então? Aí, chama na capa aí, Chiquinha, Petel. Uhul! Aí, esse menino, beijão. Já rola, vaca roxa. Tira. Não, pera um pedaço da carinzinha. Isso. Vai, tão beleza. Isso. Aí, ó. A bicha é bruta, hein? Esquenta com força. Ela esquenta rápido, hein? É rápido. Esse aqui é um material muito bom. Olha. Vai cair daí. Vai. Vou mudar. Ah, tá. Põe ali embaixo. É mesmo? Embaixo, né, da sua asqueira? Não. É. Não, mas aqui, ó. Não. É assim. Só a hora que não for abrir ali. Mas daí vamos pegar o seu vetão. Não, mas ele quer, né? É. Ela tá meio pesada aqui. Eu vou segurar com o pano. Ela tá bem pesada. Ah, sim. É quente, né? Ah. Aí a turma foi uma pesada quando tava muito quente, hein? Amor, é... Bom, não sei que sou... Aí, vamos... É caro, não. Obrigada, tá? Vem, chegou aqui, ó. Aê, vamos chamar esse tamborinho da capa. É... Vou pôr aqui, ó. Deixa aí. Deixa aí, hein. Você vai respirar. Olha. De lagô. Isso, é piado de lagô. É bom, bom. Ah, o chapetel já pegou um piau. Aê, ó. O Zé falou que não tinha? Piau de lagô. É, esse mesmo. Aí, ó. Esse é bruto, hein? O trem bom, hein? Aí, Rosal. Chama na capa, hein? Quantos quilos, chapetel? Quatro quilos. Olha lá. Pode ver aí. Olha, esse aqui, né, não vai soltar pra vida, né? Chama na capa. Vamos deixar eu viver mais um pouquinho pra nós pegar maior. Ele não cresce muito. Não, esse é pequeno mesmo. É um pouquinho mais. Vamos soltar? Isso, vamos soltar. Vai soltar, chapetel? Aí, aqui com nós é assim. Eita, chapetel, lá tá bom de peixe, hein? Eita, esse é bruto, hein? Quantos quilos? Três quilos. Põe no bar. Põe no bar. Isso. Vamos chamar na capa. O piauzinho não soltou pra vida. Eita, chapetel.